Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês esse sapinho. Olha só gente, achei super interessante a posição que ele fica quando eu encosto o cabo da vassoura perto dele. Então gente, ele fica numa posição de defesa. Eu não sei se é medo ou se é bravo. E olha só, vocês estão vendo né? Ele tá em pézinho gente. Eu não sei se esse sapinho é um sapinho cururu ou se é outra espécie de sapo. Se você sabe, deixa aí nos comentários, tá bom gente? Ele é um sapinho meio avermelhado. Dá pra vocês perceber né? Que ele é meio assim, tipo meio colorido. Mas pode ser também um sapinho cururu né gente? E olha como que ele fica na posição de defesa, achando que eu vou atacar ele, fazer algum mal a ele né gente? Mas claro que eu não vou fazer nada com ele né? E olha só, então resolvi vir mostrar pra vocês. Legal né? Olha que bonitinho. Eu vou encostando o cabo da vassoura perto dele e ele vai ficando aí nessa posição né gente? E eu resolvi vir mostrar isso pra vocês porque eu achei bem legal. E o canal aqui é Canto Natural e Dicas. E se você gosta de ver esse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom gente? E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá? Estarei sempre mostrando as belezas da natureza. E hoje eu vim mostrar esse lindo sapinho. Fiquem todos com Deus. Tchau pessoal!